A coroa que Jesus morreu no Calvário A coroa que Jesus morreu no Calvário Não era de ouro nem de prata Não era de ouro nem de prata Não era diamante nem rumim Uma coroa com setenta e dois espinhos A coroa que Jesus morreu no Calvário Ele trocou pela nossa salvação E jamais irá usar outra vez Ele trocou pela nossa salvação E jamais irá usar outra vez Pra que trataram o rei daquela maneira Pra que trataram o rei daquela maneira Pra que fizeram usar a coroa tal Pra que fizeram usar a coroa tal Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus A coroa que Jesus morreu no Calvário Que mereceram o rei daquela maneira Ele trocou pela nossa salvação E jamais irá usar outra vez Ele trocou pela nossa salvação E jamais irá usar outra vez Tiraram Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus Tiraram Jesus Cristo do Madeiro Tiraram Jesus Cristo do Madeiro Tiraram Jesus Cristo do Madeiro No túmulo de Arimateia colocou No túmulo de Arimateia colocou Quando foi o Cordeiro de Arimateia colocou Quando foi o Cordeiro de Arimateia Quando foi o Cordeiro de Arimateia Jesus Cristo ressuscitou A coroa que Jesus morreu na cruz Que merecia era Ele Ele trocou pela nossa salvação E jamais irá usar outra vez Ele trocou pela nossa salvação E jamais irá usar outra vez A coroa que Jesus morreu na cruz Que merecia era Ele Ele trocou pela nossa salvação E jamais irá usar outra vez Ele trocou pela nossa salvação E jamais irá usar outra vez E jamais irá usar outra vez E jamais irá usar outra vez A CIDADE NO BRASIL